Pode abrir comigo em Êxodo no capítulo 4 Êxodo 4 A partir do versículo 1 Aleluias Essa é a palavra que nos traz vida, amém? Essa é a palavra que nos traz vitória A Bíblia não fala que Passará os céus e a terra E o ministério xalom vai permanecer para sempre, amém? A Bíblia não fala que passará os céus e a terra E o Paulo, o pastor Paulo, o pastor Alberto Vai permanecer para sempre Mas a Bíblia fala que passará os céus e a terra Porém, as suas palavras não vão passar, amém? Essa é a palavra de Deus Que nos garante vitória E quando o pastor Paulo nos convidou Nós oramos buscando uma palavra Então, Senhor, confirma essa noite a palavra Que o Senhor deseja que nós pregássemos E o pastor Paulo aqui, ao recolher o dízimo Falou que tudo que nós temos nas mãos Nós devemos fazer conforme as nossas forças Você pode olhar para a sua mão no sextante O que você está vendo nas suas mãos aí? Alguma coisa? Que nós temos nas mãos, né? Para fazer conforme as forças que nós temos Amém? Vamos ler É isso do capítulo 4 Então, respondeu Moisés Moisés disse Mas, Senhor, não crerão Nem ouvirão a minha voz Porque dirão O Senhor não te apareceu E o Senhor disse O que é isto na tua mão? Então, respondeu Uma vara Amém? Feche a Bíblia Coloque a mão sobre o seu coração Peça para que Deus venha falar contigo nessa noite Vamos orar mais uma vez Senhor, nós queremos consagrar mais uma vez Essa reunião a Ti Consagrar, Senhor, a tua palavra a Ti Sabemos, Pai, que a tua palavra Por si só é própria, Pai Poderosa Para nos dar, Senhor, aquilo que nós precisamos A tua palavra diz, Senhor, em Isaías No capítulo 55, no versículo 11 Que ela vem, Senhor, e faz O propósito para aquilo que ela está designada, Senhor A tua palavra diz em Hebreus No capítulo 4, no versículo 12 Que a tua palavra é viva e eficaz Então, Senhor, através desses versículos Que a sua palavra possa vir nessa noite E trazer, Senhor, oh Pai Aquilo que nós estamos necessitando Para o louvor da tua glória Em nome de Jesus Amém? Assente-se no seu lugar Aleluia Aleluia Mais uma vez É um prazer estar pregando aqui Reunidos mais uma vez Em nome do Senhor Amém? Deus que nós lemos Você já conhece muito bem Você já ouviu falar desse texto Muitas vezes Você já até meditou nesse texto Mas que Deus possa falar contigo De uma maneira diferente Nessa noite Nós lemos que E nós conhecemos a história de Moisés Do milagre de Deus Na vida de Moisés O que aconteceu Que ele foi para o Egito Se tornou Príncipe do Egito Foi para o deserto Então o Senhor apareceu Para Moisés E constituiu Moisés Como o libertador De um povo E o povo escolhido Por Deus Então Moisés Ao encontrar-se com Deus Ele falou assim Senhor Como eu irei Diante do rei Diante do faraó Como eu irei E como que eu explicarei Para ele Que o Senhor Está me mandando Desde então Moisés Não tinha um relacionamento Tão íntimo com Deus Moisés não conhecia Deus Moisés estava ali Começando a ter A intimidade com Deus Eram os primeiros Encontros de Moisés Com Deus E Moisés Encontrou com Deus E Deus falou Você vai Até o Egito E fala Para o faraó Libertar o meu povo Não é tão simples assim Um povo que estava escravo Um povo que dava riqueza Para o Egito Um povo que estava fazendo Com que o Egito Enriquecesse De repente Deus manda Moisés Lá para tirar o povo E Moisés falando Falando com Deus Diz Mas Deus Eu vou ir lá E vou me apresentar como Como eu vou chegar Diante do faraó Como eu vou chegar E falar para ele Que o Senhor está mandando Libertar aquele povo E Deus chega A Moisés E diz assim Moisés O que é isso Em tuas mãos Fala a pergunta Deus Moisés Vai Fazer algo Extraordinário Vai tirar o povo Do Egito Deus podia responder Para Moisés Moisés Eu estou te mandando Vai para lá Porque eu sou o Deus Que criou os céus E a terra O Deus que faz chover O Deus que faz todas as coisas Mas Deus não Deus chegou diante de Moisés E disse para Moisés Moisés O que é isso Em tuas mãos Uma vara Uma vara Você vai tirar o povo do Egito O que Deus quis dizer Com Moisés Nessa situação Deus podia chegar E falar Moisés Vai lá Eu sou o Deus Todo-Poderoso Não podia Eu sou o Deus Que criou todas as coisas Vai lá Que eu sou contigo Vai lá Que eu estou te mandando Vá lá Mas Deus não disse Para Moisés O que é isso Em tuas mãos O que Deus quer Conosco Nessa noite É isso Dizer que O milagre de Deus Nas nossas vidas Começa com aquilo Que nós temos Nas mãos E como Paulo falou Pastor Paulo Nós devemos fazer Conforme as nossas forças E esse milagre Começa com aquilo Que nós estamos Nas mãos Deus quis ensinar Isso através Da sua palavra Que esse Milagre Começa com as nossas vidas E nós vamos ler Mais alguns Versículos Que Vai Trazer Essa referência Para nós Você pode abrir Em 1ª reis No capítulo 17 1ª reis 17 Nós vamos ler Alguns exemplos De como Deus Fez Milagres Com coisas simples Com coisas Aquilo que nós Tínhamos Nas mãos 1ª reis 17 A partir Do versículo 8 Diz assim Então veio a palavra Do Senhor Dizendo Levanta-te E vai A Sarepta Que é esse dom E habita ali Eis que ordenarei A uma mulher viúva Que te sustente Então se levantou E se foi A Sarepta Chegando a porta Da cidade Eis que estava ali Uma mulher viúva Apanhando lenha Ele chamou E disse Traze Peço Uma Vasilha E um pouco De água Que beba E indo Ela buscar Ele chamou E disse Traze Também Um bocado De pão Na tua mão Porém Ela disse Vive o Senhor Teu Deus Que nem bolo Tenho Senão Somente Um punhado De farinha Na panela E um pouco De azeite Na botija Vês aqui Apanhei Dois cavados E vou preparar Para mim E para o meu filho Para que comamos E morramos E Elias Ele disse Não temas Vai Faz Conforme a tua palavra Porém Faz Disso primeiro Para mim Um bolo Pequeno E traz Para fora Depois Para ti E para teus Filhos Até aí Tá bom Mais um exemplo De que Deus Faz um lugar Com aquilo Que nós temos Nas mãos Amém Essa é a história De uma viúva Que Deus usou Para abençoar A vida De um profeta Um profeta Que estava fugindo Depois de ter Desafiado os profetas De Baal Estava fugindo Foi para um lugar Onde os covos Os alimentaram Depois Deus Falou assim Então você vai agora A um lugar Onde uma viúva Te sustentará E ele chega Diante dessa viúva E essa mulher Está aposta Para morrer Juntamente com o seu filho Não diz assim a palavra Elias Chega e pede para ela Um pouco de água Um pouco de pão E a mulher Vem para ele Mas senhor Eu estou aqui Apanhando lenha Vou fazer O último pedaço de pão Para mim Para o meu filho Depois Vou Morrer Mas Elias Não Diz Deu uma ordem Para ela Faz Faz para mim Depois você vai E come Você e seu filho Mais uma vez Nós vemos Um milagre de Deus Uma providência de Deus Fazendo na vida De uma pessoa Que não tinha nada Que não tinha mais nada Não tinha esperança Aquela mulher Estava sem esperança Sem uma visão de vida Sem uma perspectiva De melhora Ela diz a palavra Ela estava esperando Somente mais um dia Para comer E para morrer Talvez você entrou aqui Da mesma maneira Que essa mulher Talvez você entrou aqui Esperando Apenas mais uma palavra Mais uma Uma direção de senhor Senhor Eu vou mais uma vez Se não acontecer nada Eu vou morrer E o Deus Que Elias O Deus que fez Esse mesmo milagre Diz para você Vai e entrega A sua vida Para ele Que ele cuida de você Amém Ele faz o resto Para a sua vida Ele faz tudo O Bíblio diz que nós Devemos buscar primeiro O reino de Deus E a sua justiça Todas as coisas Não serão acrescentadas E nós vimos Mais uma vez Este milagre Na vida dessa pessoa Amém Mais uma vez A primeira Com aquilo que Moisés Tinha nas mãos Vou seguir um exemplo Essa mulher Ela tinha nas mãos E ofereceu ao senhor Primeiro Amém Nós temos mais um exemplo Que está em 2ª reis No capítulo 4 No versículo 17 2ª reis 4 Versículo Pode ser a partir do 1 E uma mulher Das mulheres dos filhos Dos profetas Clamou a Eliseu Dizendo Meu marido Teu servo morreu E tu sabes De ti sobre ti Sobre ti e sobre seus filhos E deita azeite E todos aqueles vasos E ponha a parte Do que estiver Partiu Pois Ele fechou a porta Sobre si Sobre seus filhos E sobre ele Traziam vasos E enchia E sucedeu E sucedeu que cheios Que foram os vasos Disse ao seu filho Traz-se mais ainda um vaso Porém ele disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite Parou Amém? Nós temos aqui Mais um milagre Na vida De uma pessoa Também Que estava posta A morrer Estava desesperada E estava sem esperança Em sua vida Mas mais uma vez Deus Enviou um profeta Sobre esta família Sobre esta vida E mais uma vez A palavra do Senhor Foi em favor Dessa vida E o que que Essa mulher tinha? Vasos Amém? E ainda diz Deus A palavra Que ela pegou ainda Vasos emprestados Mais uma vez Nós vemos Deus fazendo um milagre Com aquilo Que as pessoas tinham Nas suas mãos Mais uma vez Nós vemos Deus Operando Uma maravilha Sobre estas famílias Amém? Você crê que Deus Pode fazer isto Na sua vida? Amém? Você crê que Deus Pode fazer a mesma coisa? A Bíblia diz Que Deus é o mesmo Amém? Ontem Hoje E eternamente Se nós Cresmos Deus pode fazer Ele pode fazer Se nós estamos aqui Reunidos Em nome do Senhor É porque Ele tem um propósito Na sua vida Ele tem um propósito E muitas vezes Nós chegamos E não entendemos Aquilo que Deus Nos quer fazer Mas com certeza Deus quer fazer algo Na sua vida E com aquilo que você tem E com aquilo que você tem Com a sua vida Deus quer fazer um milagre Amém? Mais um texto Que nós vamos ler Lá em Marcos Pode fechar aqui De sua Bíblia De sua Bíblia Um instante O milagre Ela está com Fome Amém? Você acha que Deus Vai nos despedir Querido? Nossa Você está com fome Nessa noite de algo De Deus Deus quer fazer Um milagre Na sua vida Deus quer fazer Deus quer fazer algo Tremendo Na sua vida E Deus disse Entra a multidão Então procure alguém Que tenha Alguma Comida Alguma comida E acharam ali então Um rapazinho Que tinha Cinco pães E dois peixes Amém? E que Deus fez Com aquele milagre Que aquilo Que ele tinha Nas mãos Multiplicou os pães E os peixes E fez Abundar Sobre aquelas vidas E não foi só agora Com uma vida só Nós temos um exemplo Que Moisés Nós temos o exemplo Da viúva Então Nós temos Milagres individuais Mas agora Deus faz um milagre Com aquilo Que a pessoa Tinha em mãos Para abençoar Uma multidão inteira Para abençoar Toda aquela multidão Deus usou Aquilo que o menino Tinha nas mãos Para abençoar Uma multidão inteira Amém? Muitas vezes Nós pensamos Que nós Não temos nada Mas o que Deus Quer dizer Para nós Através dessas palavras Através desses exemplos É que o milagre De Deus Querido Está em nós Nós somos O maior milagre Que Deus fez Nós somos Aquilo que Deus Tem de mais importante Amém? É por isso que Deus enviou a Jesus Para quê? Para que nós Tenhamos Vida E vida Em abundância Talvez você Entrou aqui Sem esperança Sem motivação Mais Talvez você Entrou aqui Desesperado Mas Deus Venha dizer Nessa noite Que nós Temos O milagre Nas nossas mãos Amém? Deus tem algo Na sua vida Querido Que Ele quer Transformar Em bênção Deus tem algo Na sua vida Que Ele quer Transformar Em vitória Nessa noite Deus tem algo Na sua vida Que você Talvez não esteja vendo Como aquelas pessoas Talvez você pode Que ensinar Senhor Mas como eu vou fazer O que eu tenho Eu não tenho mais nada Estou aqui somente Ouvindo a tua palavra Mas eu não tenho nada Na minha vida Que eu possa te entregar Deus tem algo Na sua vida Que Ele pode fazer algo Deus tem Enxergado algo em você Que você não tem enxergado Mas que Deus quer Transformar a sua vida Que Deus quer fazer Algo através da sua vida Eu tenho certeza E com aquilo que você tem Nas suas mãos Deus colocou algo Nas suas mãos Deus colocou E Deus quer Trouxe aqui Essa palavra Para dizer Que aquilo que Ele colocou Nas suas mãos Ele vai transformar Em um milagre Eu não sei Que milagre Que é que você necessita Os exemplos Que nós temos Na Bíblia Foram milagres diferentes Mas Deus fez um milagre Não fez? Com aquilo que As pessoas tinham Nas mãos Deus vai fazer um milagre Com aquilo que você tem Nas mãos Mas o exemplo Que nós temos E o exemplo Que nós lemos É que nós vimos Que aquelas pessoas Entregaram a Deus Para que o milagre Passe se concretizar Na sua vida Querido Você tem que entregar A Deus Aquilo que você tem Nas suas mãos Amém? Você está disposto A entregar aquilo Que você tem Nas suas mãos Para Deus? Você está disposto A entregar a sua vida A Deus? Entregar o seu coração A Deus? Entregar os seus pães Seus peixes Entregar a sua vara Entregar a sua panela O seu azeite? Você está disposto A entregar isso tudo Nas mãos de Deus Para que o milagre Aconteça Nas nossas vidas Esse é o segredo Que nós temos Entregar Nas mãos Do Senhor Amém? Não sei que Maneira você entrou aqui Não sei que palavra Você Estava esperando ouvir Mas a palavra Que Deus tem Na sua vida É essa Que Deus Quer fazer um milagre Com aquilo Que você tem Na sua casa Com aquilo Que você tem Nas suas mãos Mas Deus Quer que você Entregue a ele Nessa noite Amém? Deus quer que você Entregue a ele E faça a prova dele Porque ele vai fazer Um milagre Nós vimos Deus operando um milagre E eu creio que Deus Quer fazer algo Na sua vida Amém? Se você quiser Colocar-se de pé No seu lugar Nós vamos orar Ao Senhor Nessa noite Feche os teus olhos Queridos Estenda as tuas mãos Bendite seu coração Agora nesta palavra Bendite naquilo Que você está Necessitando Naquilo que você Está buscando Do Senhor Talvez você Entrou aqui chorando Atribulado Talvez você Entrou aqui Esperando algo Do Senhor Coloque nas mãos De Deus Nessa noite Nós louvamos aqui Que nas tribulações Ele continua sendo Deus nas nossas vidas Ele continua sendo O Senhor A palavra do Senhor Diz que Ele é O socorro Bem presente Na hora Da angústia O Senhor Está presente Aqui nesta noite Eu creio que o Senhor Quer fazer da tua vida Querido Um canal de bênção Quer transformar Sua vida Quer fazer de ti Um potencial enorme Na presença dele Coloque aquilo que você Tem nas mãos Do Senhor Nesta noite Estenda as suas mãos A Ele E diz para eles Senhor Toma minha vida Nas tuas mãos Se eu não tenho Enxergado aquilo Que eu tenho Me mostra Senhor Como me mostrou Como me enviou Aqueles profetas A falar Fala para mim Senhor O que eu devo Entregar a ti Senhor Para receber este milagre Para receber aquilo Que o Senhor tem A fazer na sua vida Senhor Mostra a este povo Pai Aquilo que nós devemos Fazer Pai Que nós temos Nas mãos Para entregar a ti Nesta noite Nós queremos Entregar Entregar o nosso coração Entregar a nossa vida Pai Senhor Eu creio que esta palavra Senhor É uma palavra poderosa Pai Porque ela está escrita E ela tem O poder de produzir Vida eterna Pai Nesta noite Pai Invade cada coração Aqui nesta noite Cada vida que entrou Aqui neste lugar Pai Derrama Senhor A tua bênção Pai Coloca a tua alegria Senhor Nos corações Nas vidas Aqui nesta noite O Senhor tem propósito Em todas as coisas Pai Abençoa Senhor As mãos De cada vida Que entrou neste lugar Derrama sobre ela Senhor O teu entendimento Pai Dá ela Senhor A tua visão Pai O que nós devemos fazer Para alcançar Do Senhor O milagre Que nós devemos Entregar Senhor Nesta noite Para ti Para recebermos Eu estou disposto Para entregar Minha vida a ti Eu estou disposto A entregar Aquilo que eu tenho Coloca Senhor Ao Pai Agora os teus anjos Senhor Neste lugar Recebe Senhor Aquilo que nós temos Nós consagramos ao Senhor Na nossa vida Nos ergue Nos dá graça Senhor Para continuarmos A te ser vindo Pai Em nome de Jesus Pai Eu quero orar Senhor Por cada vida Que entrou neste lugar Por cada pessoa Pai Eu sei que o Senhor Pai Deseja fazer Senhor Pai Muito mais Do que nós Conseguimos enxergar Pai Mas que o Senhor possa mostrar Senhor Para as nossas vidas Aquilo que o Senhor tem Pai Aquilo que o Senhor tem Preparado Pai Mesmo que nós Não conseguimos enxergar Pai Que nós possamos ver Pai O teu milagre Nesta noite Em cada vida Em cada vida Que entrou neste lugar Nós estamos Na tua presença Pai Nós estamos Senhor Diante dos reis E dos reis Segundo os senhores Nós estamos Senhor Diante da tua palavra Nós estamos Diante do teu Espírito Santo Pai Nós estamos Senhor Oh Pai Cheio da tua presença Pai Abençoa Senhor Nesta noite Cada vida Que entrou neste lugar E que aquilo que nós temos Nas mãos Pai Nós queremos entregar A ti Pai Para recebermos do Senhor Você pode dizer assim Senhor Aquilo que eu tenho Nas mãos Ainda que eu não consiga enxergar Eu entrego a ti Em nome de Jesus Espero que o Senhor venha Abençoar a minha vida E me ensinar Pai A receber O teu milagre Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir o Senhor Louvado ao Senhor Quem dizer a sua Nesta noite Aleluia Amém